O mundo vem, vem outra vez Ansiosamente espero, ansiosamente espero O mundo vem, vem outra vez Com saudades eu espero Vamos, casa, leve as suas mãos e diga A chuva já sobe, as montanhas tremem Quando cavalgando ele vem A chuva já sobe, as montanhas tremem Quando cavalgando ele vem O mundo vem E outra vez Ansiosamente espero, ansiosamente espero A chuva já sobe, as montanhas tremem Quando cavalgando ele vem A chuva já sobe, as montanhas tremem 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 Faça a vida em meu irmão Se a gente achou nele Se a gente achou nele Se a gente achou nele Vamos todos juntos, todos juntos A limpa só sobe A crenha sempre Quando tá voltando Não sobe, não sobe E se a gente achou Eu não vou 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 Ele vem Mas você se nega sim As relações Inerci As relações Inerci As relações Inerci As relações Inerci As relações 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 Como As relações As relações comigo. O meu WhatsApp e e-mail também estão na descrição do vídeo. Falou, guitarrista! Até a próxima!